O que diabo é isso, Zé? Eu sei lá. Será que é disco voador? Ih, você também tá com essa bobagem na cabeça? Será que você é besta? É do bisome. Ah é, do bisome de uma da casa. Zé, cuidado! Zé, cuidado! Bomba do céu! Vem aqui, bomba! Minha Nossa Senhora! Falar pra mim que aqui nessa casa morreu um homem enforcado. Ai, que descredo! Ai, Jesus, não salve! Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, medita sois vós entre as mulheres. Medita o fruto do vosso ventre, Jesus! Aham! Santa Maria, Mãe de Jesus, vai por nosso pecado! Ai, agora, Senhor! Por também! Ai, somos Jesus de piracorra, minha cama. Ai, meu Deus do céu! Minha Virgem Maria, Santa Terezinha do menino Jesus! Livrai-me. Ah, essa louca! Boa noite, amigo. Ô, seu Zé. Tá chegando atrasado hoje? Ah, quase não dormi nada de noite. Comigo também acontece a mesma coisa. Tem dia que a minha mulher não me deixa dormir. Lá em casa isso não acontece, porque minha mulher é até boa de cama. Se deixar, ela dorme o resto da vida. Então, o que aconteceu? Foi o doido diabo do fantasma que cismou de me assustar lá de noite. Ô, louco! Seu Benito, tá louco. Vem. Vamos. 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 Cuidado. Não faz barulho. Fala abaixo. Vamos dar um susto danado mesmo. Fala abaixo. Fio lençó. Onde é que tá o buraco? Não sei, patrão. O meu tá aqui. Ai, 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 Zé. O disco voador outra vez, Zé. Que disco voador, mulher? Caga de ser besta. Tu que que é? É nada. Se for arma, eu não tenho medo. E se for marciano, eu boto ele pra correua. Que que é marciano, Zé? Marciano? Meu avô falou que é um negócio parecido com o cavalo. Com cinco rabos, oito pernas e três cabeças. Por que que o seu avô falou isso? Por que que ele falou isso? Porque ele matou um. No dia que ele foi caçar Nambu. Ai, que mentiroso. Você já viu mentiroso na minha família? Tô com a cara do na minha frente. Quieta ali. Que eu vou ver essa assombração lá fora. Não vai não, Zé. Vem cá. Vem cá. Não vai, Zé. Quieta. Não faz barulho pra não espantar. Zé, não vai, Zé. Pelo amor de Deus. Não vai, Zé. Zé, vem cá. Não vai. Não vai. Ai, minha Nossa Senhora. Zé, cuidado. Ai, minha Nossa Senhora. Zé, volta aqui. Volta aqui, Zé. Não abre a porta. Ai, minha Nossa Senhora. Ai, minha Nossa Senhora. Ai, minha Nossa Senhora. Ai, minha Nossa Senhora. Vem cá, cambada. Vem aqui. Agora eu peguei vocês. Venha, vem vocês ver o que é assombração de feita. Cambada de covardaiada. Oh, pai, que susto. Que barulheira foi essa? Que lençói este na cabeça? Ah, dei um carreirão na assombração. Seu cheiroso não ganhou por susto. O que é que seu cheiroso tem com isso, pai? O que tem com isso? Ele é que vem fingir de assombração aqui, jogando pedra no teatro pra espantar nós, pra botar medo pra nós mudar de casa. Ah, pai, vamos dormir. Os andando fantasiados de fantasma por isso, só pode até levar um tiro. Que tiro, nada. Eu até tô pensando em botar isso na cabeça e sair por aí fazer uma brincadeira com o pessoal. Boa noite, pai. Boa noite, filho. Chega mais pra lá. Só uma boba que nem você pode pensar em fantasma. Então não é a Marcia, não é o cheiroso, é? Se você abrir a boca pra falar besteira outra vez, nós vamos ter uma conversa particular. Ah. Dulce, não adianta. Falo com ele, ele não me ouve. Ele não me entende também. Bom dia, dona Laura. Ué, não foi pra escola hoje? Não. Ô, padrinho. Eu não aguento mais a situação. Aguenta? Calma, filha, calma. Eu não sei o que fazer. O senhor tem que me ajudar, por favor. Calma, filha. Eu acho melhor falar sério com o seu pai. Assim desata logo essa situação. De jacho de homem teimoso. Eu queria ir embora daqui, sabe? Não sei pra onde, mas sumi de vez. Calma, filha. Vamos nos precipitar. Hoje mesmo eu vou falar com ele. E se ele começar com muita encrenca, você vai lá pra casa e nós combinamos o casamento. Pronto. Não se fala mais nisso, hã? Isso vai dar uma encrenca danada. Já deu, Zé. Vocês dois vão lá pra casa. Eu vou falar com ele agora mesmo. E eu vou pra minha casa arrumar minhas coisas porque eu já sei que eu tô no olho da rua. Mas, compadre, seja sensato. A menina é maior de idade. Ela tem o direito de resolver a sua vida. Nem que ela tivesse 80 anos. Na minha casa quem manda sou eu. Eu ainda não morri. Ela tem que saber o seu lugar. Eu também acho. Não existe coisa pior do que uma pessoa que não sabe o seu lugar. Você não acha nada. Seu lugar é na cozinha. Chama-se daqui, sua intrometida. Eu, hein? Mais cheiroso. E se a menina resolve ir embora? Você não vai poder impedir. E isso não se usa mais. Deixa de ser redrógrado, compadre. E você deixa de se meter no que não é da sua conta. Mas a menina é minha filhada. E eu me sinto no dever de fazer alguma coisa. Antes de ser sua filhada, ela é minha filha. Estou lhe avisando, compadre. Meta-se com sua vida e deixa que a minha decido eu. Cheiroso, deixa de ser teimoso. Põe a mão na consciência, homem. Sabe onde eu vou pôr a mão? No meu 38 e acabar com essa pouca vergonha. Compadre, não faça nada que você vá se arrepender depois. Não sou homem de arrependimentos. Quer saber de uma coisa? Chega. Está encerrada a discussão. Vá para a sua casa e me deixe em paz. E elas quiserem ir também que vá. E as portas da minha casa estarão sempre abertas para ela. Sou capaz até de promover esse casamento. Eles são maiores, sabem onde metem os narizes. Passar bem, compadre. Antes desse casamento, você vai ter que passar por cima do meu cadáver. É desgraça que vocês estão querendo, pois vão ter. Ou eu não me chamo mais cheiroso. Esse negócio está ficando preto, hein? Ainda vai dar rolo. Seu Pacheco se meteu em favor da Laura e do Antenor. E o seu cheiroso já está ficando fedido. Fidedo de raiva. Também com tanta mulher no mundo. Não sei por que ele foi se meter com mulher encrencada. Ele quem? O Antenor, uai. De quem que a gente está falando? Você está falando do Antenor e eu estou falando do cheiroso? Você parece besta. Besta é ele que está com a ideia de jirico. Está querendo casar? O que? Seu cheiroso quer casar? Quem é que está falando de cheiroso, mulher? Eu estou falando do nosso filho Antenor. Ah, que casar que é nada, Zé. Os meninos nem pensam no futuro. Casamento foi o nosso, hein? Você se lembra? Ai, se me lembra, Zé. Levei uma surra do seu pai. Pois é, eu fiquei com tanta pena do ser que você teve que tomar banho de sarmoira. E você aproveitou, hein? Eu tirei a roupa, você carcou essa grossa que ardia o corpo inteiro. Ué, Zé, também se não fizesse assim não sarava as feridas, né? É. Não ficou mais tarde. Seu pai me deu uma carreira que eu fui correndo desde casa até na barranca do rio. Uma hora ele corria atrás de mim, outra hora eu corria na frente dele e assim nós fumo. Ai, ai. É de manhã vou trabalhar.